Então rapaziada, vamos reagir o vídeo da Laude aí, a Mi vai partir com tudo pra cima da trollagem top, ó Ela assustou todos fingindo ser sonâmbula de madrugada Vamos ver como é que funciona essa parada aqui, ó, brota o like, o link da Laude vai tá na descrição Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude Eu sou a Mi e hoje eu estou sozinha aqui de novo, porque hoje chegou a minha vez de trollar a Taiga Eu acho que vocês já perceberam que eu e a Taiga a gente ficou bem próximas Na verdade a gente já se conhecia e a gente ficou ainda mais próximas depois que ela entrou pra Laude E a gente tá combinando de dormir juntas, dela dormir aqui no meu quarto, eu lá no quarto dela faz muito... A parada vai ser insana, mano Eu já vi uma pessoa sonâmbula, é sinistro, mano, é sinistro Muito tempo, desde que ela entrou, só que como eu tinha, eu tenho muita live, eu não tava conseguindo E hoje deu certo, então hoje eu vou chamar ela aqui, pra dormir aqui, já vou mandar mensagem pra ela E durante a noite eu vou fingir pra ela que eu sou sonâmbula Eu vou deixar as câmeras escondidas aqui O editor que lute depois pra pegar as coisas, pra pegar o som e a imagem E eu vou tentar trollar ela e vamos ver qual vai ser a reação dela Então é isso, bora pro vídeo Galera, eu já estou aqui com o meu pijaminha, muito fofo E seguinte, eu também tenho um pra Taiga de presente, que ela não sabe Ela vai ser trollada, mas ela vai ganhar um presente legal Eu já mandei mensagem pra ela, daqui a pouco ela vai estar aqui Então eu vou procurar um lugar aqui no quarto pra esconder a câmera E é isso, bora, eu tô empolgada Pessoal, a Taiga já tá chegando, então vamos esperar ela chegar aí, bora Espera, espera, não entra, fecha os olhos E com rabinho tudo, viu? Eu tô mais perfeito pra você, fecha os olhos Tá bom? Eu vou morrer Não, você não vai morrer Agora abre os olhos Que merda Que que é isso? Mano, eu gosto É pra nossa festinha É cheia do pijama, galera Eita, eu não vou fazer o fundinho Oh Ah, você é um unicórnio O que que é o meu? Você é um alce, por quê, né? Você tá me chamando de gorda? Ah, daquele jeito Molena E a Moru? Gadinha, a gadinha Moru me traiu pelo GS, tá lá no quarto com ele Mano, é pra usar na festinha? Uma roupinha da gadinha É pra usar na nossa noite Mas eu vou vestir lá no meu quarto de avó, então Tá bom Vou ver se a Moru não quer vir Tá bom Mas ela tá no trás Eu acho que ela tá preferindo o GS Para, corre não, véi Eu tô muito gada Muito fofa Ó, moleque Ela deu certinho pra você Ai, deixa eu ver Você tem um rabo? Tem um mini rabo Não tanto quanto o meu rabo Caramba, você tem um maior rabo Não, cadê o meu? Tá no suzinho aí, né, galera? Tirar aqui, rapidão Já saiu rápido Nem precisou tirar É que seu rabo é um rabo? É um rabo nas costas, tá malandro? Não, seu rabo fica nas costas Não, ele fica no cox Aonde ficaria um rabo? Você vê que o cox Ele desenvolveu Ele vira um rabo, né? O meu tá no lugar certo, então Se você parar pra pensar o seu Que o meu tá no... Ih! Sabe o que eu pensei? A gente começar... Au! Tá tudo bem? A gente começar a assistir A NGRAD Academy O pessoal tá falando 20 vezes, sério Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu já vi a primeira Se bater, tem que pegar Um travesseiro pra você Porque eu só tenho um Pega o narutinho Calça que tá um O narutinho tá ótimo já Eu já assisti a primeira temporada Mas é racista É muito gostoso Você vai gostar Por que você não deixou a mão pra assistir? Ah, eu assisti na época Que lançou, cabeçuda Mas não cala a boca, né, velho? Mano Caramba, hoje A gente não vai conseguir dormir hoje Mas nunca Ele não para, velho É muito difícil dormir com ele Quando ele tá em live Apagar a luz Isso daí que é o problema Será que vão conseguir dormir? Tô adorando Só desse lado da cama Que eu não posso levantar Ué Aquele cara não é de uma RuPaul? É esse cara aqui, ó Eu tô torcendo pra ofilha Essa aí A do meio Tá vendo o filminho, né? Foi ela que fez a maquiagem Que apagou um pedaço, né? Uhum Eu tô torcendo pra ela Eu tô torcendo pra ela Eu tô torcendo pra ela Ai, tadinha Eu tô com uma dó Eu tô com uma pipoca de micro-ondas Aqueles de gado Que tem que ficar Tem que ficar galinhando os outros Pra gente que você ia galinhando Como é que não, velho? Tá maluca? Socialmente aí, palhaça É raro de morder o pirulito? Que Não, eu mordo Porque eu sou ansiosa Não consigo esperar acabar Eu também E eu quero chegar na parte molinha Principalmente nesse Que tem a parte molinha Uhum Eu como só Eu não sei Por qual que é a magia do pirulito Com chiclete Porque você pode comprar só um chiclete Mas é muito mais legal Se morder o pirulito E você se torce Apagou a luz A imagem ficou É a vida, né? Não se explica Ficou mais ou menos, né? A marca que ele deu o zoom O coração bate O peito respira Mas capa na cabeça Que viagem é essa, velho? Não põe aí pra mim Adorei seu põe Eu agora que eu tô mais gostando desse lado Desce o quê? Eu não gosto mais desse lado Deste lado Ah, deste Psss Dormi, né? Bora de barra Chegou a hora do soninho Vamos ver como que vai funcionar essa parada Ah Você é braba, hein? Você liga de ficar a luz acerta pra dormir? Não, eu ligo De você roncar a outra Você sempre ronca Ah Dá pra escutar o lance do lance Tá confundindo Ela já deitou na ponta, né? Pra ficar de fácil acesso aqui Tá mó quente aqui dentro No kudurum No kudurum No kudurum No alce No alce Você comprou um alce, velho Tem menos de tentar Não para de falar, Val É porque você tem chifre igual a ele Achei que você já ia se sentir mais no seu habitat natural Ih, e aí? Uma da manhã, hein? Tá no ar Acesse tuinsuite.com.br Ó, duas da manhã E aí? É agora, rapaziada Deixou o bagulho cair, hein? Deixou o bagulho cair, hein? Mas que porra é essa? Não, não tô, velho O que você tá fazendo? Não dá pra escutar muito bem, dito Eu podia ter colocado uma legenda ali Porra, ia ficar top Quê? Que? Você tá de... Beleza! Segura, velho Tá tipo uma droga que eu tô tomando Vai dormir Me? Tá assustado, ó Uhum Uhum Porra Quem é que não ia ficar assustado, moleque? Que porra é essa, moleque? Largou a colega sozinha Foi chamar reforço, moleque E aí? É o... Acho que é o fone que ficou ali no chão, ali Será que tá trolando todo mundo ou só a menina? Será que os outros tão sabendo? É... A gente fez um pijama E tipo... Chamou quem? Olha lá Chamou o mob Só que pelo que eu sei Você não pode acordar só não Tipo... Não dá... É perigo Mano, a gente pode se mexer Não dá pra... Tô sumando, né, velho Que que é isso, velho Não, velho Eu já gritei, já ri na cara dela Na cara dela, não faz nada Não... Não pode falar muito alto, eu acho Eu tô com medo de acordar Pode dar susto, hein, galera Pode dar susto Caralho Eu tô com medo de ela se machucar É porque às vezes uma hora Não faz coisa aqui, sério Tipo... Ela caiu Só que aí ela caiu sem mão É zoeira, velho Não, não é zoeira A menina tá 120 minutos 40 minutos Ela zoou, mola, filha Só não quer acordar Você vai ter que chamar Jesus pra acordar e eu sei Eu tô lomendo Chamar Jesus pra acordar, mano Minha Eu fiz de tudo, velho Mas a menina A menina Nunca fez isso E ela não tem sono Pesaram assim, velho De nada Ai, o... O maluco... Que... Ai, que calor Eu estou enfriando aqui embaixo também Ai, ai, ai... O maluco meteu pela A menina falou que trolaram os valenças Já é o mob e ele foi trolado junto com você Mano, eu tava preocupado Oh não, velho Oh não, velho Tu não sabia isso não? Aí, ele tá achando que a armação das duas, viu? Ela foi trolar uma, trolou o outro, né? Velho, eu tô passando mal, mano. Eu tô meio cagasso, mulher, gente. Eu acho que ela tá zoando, mas não vai ficar mais fácil. Maluco, o negócio de madrugada, né, rapaziada? Eu sou muito acostumada, eu sou maluco. Todo dia, na minha cama. E aí, galera, vocês gostaram da trollagem? Vocês gostaram do susto que eles levaram? Maldeste, que absurdo! Deixa eu soltar! PH, isso é hora de gravar vídeo, PH! Doçaram? Não! Adorei. Pode fazer de novo. Maluco, eu achei que você tava trolando no começo, só que aí... Eu vi, você tava falando novo. Não, 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 não. De novo. É. Você fala um estranho assim. Ela tava me chamando. Nossa, velho, olha. Eu gostaria de dizer que o... Maneiras da trollagem assim, se ela estivesse vendo um filme de terror, ou aí dormisse, caraca, ia ser da hora, galera. Prêmio de melhor atriz. Vai, para, mata, mata. Então, velho, então vocês dormem de sub-chamando? Ah, meu Deus do céu. É o amor, né, irmão? É o amor. Galera, então é isso. Se vocês gostaram, deixa muito like. Você se assustou? É. Mano. Pronto, like! Você se assustou, velho. Mano, na hora que eu gritei, vai ficar engraçado a cara de vocês. Eu acho que o único lado bom desse vídeo é que... Você ganhou um kigurumi. Também. Hum. Que a gente não vai dormir de maquiagem, porque eu já tenho um dominho de maquiagem. É verdade. Não, eu nem tirei a lente, nada. Eu só, tipo, deitei. Uau, você nem disfarça. Como que eu caí nisso daqui? Se inscreve, velho, burrinho. Eu devia ter dado um kigurumi de burrinho. E vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Faz o L. Até o próximo. Valeu! Foi top, galera. Brota o like aí. Deixa nos comentários quem curtiu. Tamo junto. Abração. Uê!